E aí pessoal, beleza? Meu nome é Eduardo Gonçalves, eu sou botânico e paisagista e eu tô aqui pra falar de uma coisa que pra mim é um prazer enorme falar, que são os 30 anos da Revista Natureza. Eu sou botânico há mais de 20 anos, mas eu tô nessa história do paisagismo há bem menos tempo, há uns 10 anos talvez, e quando eu comecei eu precisava de um lugar pra me informar, pra conhecer melhor esse mundo. E eu não queria, eu comecei a ver as revistas, mas eu não queria ver só foto de jardim, eu queria ver mais. E aí de repente eu encontro a Revista Natureza com as suas sessões de garimpo de plantas, pontos de vista de pessoas muito boas, muito gabaritadas na área. E eu acabei me apaixonando, me tornei leitor e alguns anos depois eu mesmo me tornei colunista da Revista Natureza, com a sessãozinha que eu tenho lá, que é Jogando Verde. Então, pra mim é uma coisa fantástica falar disso, o que eu tenho pra dizer é que venham mais 30, 60, 90 anos. Se depender de mim, eu vou continuar fazendo o meu melhor e tenho certeza que essa turma também não vai se cansar tão fácil. Então, parabéns pessoal da Revista Natureza, muito obrigado. 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 Obrigado.